E aí galera, beleza? Fique na área para mais um vídeo e hoje eu vim trazer para vocês a minha reação ao primeiro superchat de R$50,00 que eu recebi em live. Bora ver como que foi? Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado aí. Show de bola, mano. Fiquei sem palavras e estou sem palavras aqui com vocês, me dando esse agradinho aí, esse agradinho aí de superchat, mano. Fico feliz demais quando sobe no superchat, vocês não tem noção. Muito obrigado, tá? Pelo agrado, pela surpresa e pelo coração enorme que vocês dois têm, mano, de coração. Fiquei, lê meu chat. Desculpa, desculpa, líder. Enfim, o Fique diz o mil de Fiquei, você comprou esse passe? Vou te ajudar a pelo menos pegar o level mil. Cara, eu comprei esse passe sim. Eu comprei esse passe, eu comprei o pacote do Coringa, né, que veio com mil V-Bucks, aí eu comprei o passe. Meu Deus do céu, mano. Caramba, cara, eu até arrepiei, olha. Olha isso aqui, mano, eu estou arrepiado, eu não estou acreditando. Caramba, 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 caramba. Mano, R$50,00, cara, olha isso, olha isso, mano do céu. Caramba, Vitor. Obrigado, Vitor, obrigado, mano. O que que é isso, cara? Ai, mano. Então, galera, eu coloquei só um react aí, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas se você quiser ver o react das outras três vezes que eu recebi superchat de R$50,00 do Vitor, inclusive, deixe aí nos comentários que se todo mundo pedir, eu vou fazer outro vídeo, beleza? Valeu!